Um vazamento de água e um prédio localizado em uma encosta. Combinação que resultou no desabamento de um imóvel na Bahia. O STJ determinou que cada vítima fosse indenizada em quase 100 mil reais. Os três prédios no centro do Rio de Janeiro desabaram em questão de segundos. No rosto dos familiares, a dor da perda. O acidente deixou 17 mortos e 5 desaparecidos. A causa da tragédia ainda é investigada. Há a suspeita de que uma reforma no prédio, não autorizada, tenha provocado o acidente. Nós achamos que a maioria, esses problemas maiores de desabamento, normalmente são feitos por pessoas não habilitadas. Os fatores, normalmente, os materiais são dentro dos critérios, dentro das normas. Mas as reformas, as execuções, muitas vezes são feitas por pessoas não habilitadas. O caso do Rio, você vê que não tem uma placa de obra, não tem engenheiro ali, estava executando a obra. Em São Paulo também, aquele recente desabamento daquela laje, também não tinha pessoa habilitada. Em Brasília, por pouco, a tragédia não se repetiu. O edifício, onde a parecida mora, ameaçou cair. Eram umas duas e meia da tarde. Aí teve aquele estrondo, como se fosse um trovão. Imediatamente, dez minutinhos, o bombeiro já estava aqui tirando todo mundo. Inclusive, caiu o barranco dentro dessa loja aqui. E a água minando. O prédio foi interditado antes que acontecesse o pior. Os moradores foram obrigados a deixar os apartamentos às pressas. Todos os anos, os desabamentos fazem centenas de vítimas no Brasil. Infelizmente, algumas perdem a vida. Em Salvador, na Bahia, mãe e filha morreram dentro de casa, depois que o prédio em que moravam veio abaixo. A causa seria um vazamento de água. O morro, onde tudo aconteceu, era sustentado por uma encosta de responsabilidade da Marinha. Por considerar que houve negligência na manutenção das tubulações, o viúvo pediu uma indenização por danos morais. E ganhou. Para a justiça local, é dever da Marinha cuidar da área. Foram fixados 120 mil reais por vítima. Mas a quantia foi reduzida pela segunda instância para 96 mil reais. O entendimento é de que o acidente teria ocorrido por omissão. E não houve a intenção de causar mal aos moradores. A Companhia de Água Esgoto da Bahia foi excluída do polo passivo da demanda. Ficando a responsabilidade exclusiva da União pela indenização. Pois foi a negligência em relação à conservação daquela tubulação é que deu aso a indenização, a esse evento que levou à morte duas pessoas da família do autor da demanda. A União entrou com recurso para diminuir essa quantia. O pedido foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma acompanhou o voto do relator ministro Herman Benjamin. Para os ministros, 192 mil reais pelas duas mortes é um valor razoável diante da perda. Em Pernambuco, sete pessoas morreram no desabamento de um prédio. Os engenheiros responsáveis pela obra foram condenados em primeira instância a três anos e um mês de detenção. A pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade, mas os réus ficaram impedidos de exercer a profissão até o cumprimento da medida. A defesa tentou reverter a decisão no STJ. Alegou que a pena extrapolava o mínimo legal. Mas o argumento não foi aceito. De acordo com a relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura, a Justiça de Pernambuco levou em conta três aspectos no comportamento dos profissionais. Imprudência, imperícia e negligência, tanto na execução da obra, na execução do projeto arquitetônico. Isso não foi atendido em momento algum. O concreto utilizado, ele estava aquém, ele não tinha uma composição que pudesse dar suporte ao peso da obra. Ele sofreu infiltração no curso da obra, fragilizando a estrutura e o que levou a esse evento. Então, você veja, a condenação deles foi justa e a aplicação da pena também. A sexta turma manteve a condenação. Fatalidades? Ou é possível evitar acidentes como esses? Teria o cidadão comum condições de impedir novas tragédias? O CREA, de um modo geral, ele precisa da sociedade. Porque nós contastamos aqui que você não consegue fiscalizar todas essas obras. Então, cabe ao cidadão ligar para cá, saber quem é que está executando, se tem projeto, se tem pessoas especializadas nesse assunto, cuidando da obra. Isso tem sido feito, aumentou muito depois desses desabamentos. Mas deveria ser uma coisa rotineira. Os conselhos regionais de engenharia e arquitetura dos estados agradecem, mas quem mais ganha com isso é a própria população. Afinal, qualquer um pode ter a vida soterrada em meio aos escombros. Você sabia que esses profissionais estão sempre prontos para agir? Em casos de tragédias, desastres, sejam eles provocados ou naturais? Se há um desabamento ou enchente, por exemplo, o pessoal sabe como proceder, principalmente no socorro às vítimas. São os agentes da defesa civil. São eles também que adotam medidas preventivas. Essa equipe, por exemplo, foi chamada para verificar a erosão numa passarela de pedestres no Distrito Federal. A estrutura corre o risco de cair. Por isso, o grupo analisa cuidadosamente o local para decidir o que deve ser feito. E um detalhe, a defesa civil pode propor a autoridade de um município diante de um fato muito grave que decrete situação de emergência e estado de calamidade pública. E aí